Bom dia, querida. A aula de hoje é esse Tecote V, uma dica de como se fazer em pouco tempo. Às vezes a gente não tem noção dos piques, como é que faz, ainda falta fazer o zigue-zague. Eu vou passar na Orveloque, mas é só para você aprender o passo a passo. Não é difícil. Assista aí. Se gostar, não esqueça de partilhar. Vamos lá. Aqui está a tirinha para fazer o acabamento. Tem 7 centímetros de largura. O tamanho do decote é você que decide que tamanho que você quer. Vou estar explicando como é que faz a forma aqui embaixo, que tem muita gente que tem dúvidas. Então, aqui está o decote cortado. Com a fita, você vai colocar 1,5 centímetro até o bico. Faz um pontinho e faz o pontinho até o 3. Tem que ter 1,5 e aqui também 1,5. Olha, está aqui no final. Faça com giz. Então, 1,5 até o bico e aqui também tem 1,5. Deu 3 centímetros em tudo. Você vai pegar, fazer 1,5 centímetro e faz 1,5 centímetro até a marcação. Aqui também subo 1 centímetro e faço 1,5 centímetro. E faço 1,5 centímetro e faço 1,5 centímetro e faço 1,5 centímetro até a marcação. Tem que estar certinho. Aqui tem que estar retinho, senão fica torto. Eu vou costurar até este pique. O outro lado. Deixa eu mostrar o lado do avesso. Deixa eu mostrar o lado do avesso. Então, fica assim, olha, até o final. É bom você costurar pelo avesso que você consegue perceber melhor. Aqui tem 1 pontinho a mais. Pronto, já está. Reforça. De preferência, vai no ferro. Coloca para dentro. O lado, você que decide também. Direitinho. Não deixa torto. Olha aqui dentro. Está a pontinha. Vá no ferro primeiro, tá? E vamos fazer essa costurinha. Se você tiver dúvida, faz um alinhavo. Com certeza é melhor. Antes de você passar a costura. Se você não tiver experiência. corta o excesso. Você vai passar na Orveloque ou no zigue-zague o acabamento. E já está. Gente, que perfeição e que maravilha. É lógico que isso aqui é um retalho. Não vai ser utilizado. Dá para fazer melhor ainda. Se gostou do vídeo, olha, tem que passar no ferro. Se gostou do vídeo, não deixe de partilhar para a gente nas suas redes sociais. E curtir. Um abraço. Um abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto